Tudo que é de equipamento para proteger o policial é ótimo, mas eu acho que tem coisas antes disso. Eu acho que tem que ter um conceito diferente de polícia. Só blindar, eu vejo muita politicagem nisso, entendeu? É muita política, eu vou blindar. Essa não é a solução. A solução é colocar mais polícia na rua, é ter apoio. É tirar o cara que está lá, a administração lotada, aquele batalhão que não serve para nada. Eu vou falar uma coisa para você, que eu falo sempre, isso me traz indignação para algumas pessoas. Você sabe como é que chega uma farda para um policial? Acho que é ele que compra, né? Teria que ser ganhado, né? Aí que está. A maioria compra. Mas como é que é a estrutura? Tem um batalhão para comprar farda. E de onde chega, de uma central, ela vai indo, indo, até chegar no policial, passou por 20 policiais. Existe uma estrutura enorme, estou dando exemplo, para ter uma farda, para chegar a uma farda. Só que quando chega a farda, já não chega do tamanho certo. Não chega a farda certa. O que o policial faz? Vai lá e compra. Ou seja, isso é um exemplo da estrutura gigantesca que a polícia tem, onde não deveria ter, porque o objetivo principal é correr atrás de ladrão. Eu estou te falando agora como empresário, como gestor. É uma empresa que nasceu falida, a polícia militar. Então, tudo isso daí cai naquele negócio, que eu não sou militar. Eu não gosto de militarismo. Minha vida foi ser polícia. O militarismo é uma coisa que veio junto. Que eu não vejo a menor necessidade. Eu vejo, sim, um gancho para muita gente se encostar ou se esconder.